Oi, crianças! Querem cantar as rodas do ônibus com o Bob e o trem? As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade As janelas do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus Sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus Girão, girão Girão, girão Girão, girão As rodas do ônibus Girão, girão Pela cidade Você ouviu sobre as cinco pequenas formas? Elas estavam sendo impertinentes Cinco pequenas formas pulando na cama O quadrado caiu e bateu sua cabeça Triângulo chamou o médico e o médico disse Não quero mais formas pulando na cama Quatro pequenas formas pulando na cama O triângulo caiu e bateu sua cabeça A estrela chamou o médico e o médico disse Não quero mais formas pulando na cama Três pequenas formas pulando na cama Três pequenas formas pulando na cama A estrela caiu e bateu sua cabeça O Val chamou o médico e o médico disse Não quero mais formas pulando na cama Duas pequenas formas pulando na cama Duas pequenas formas pulando na cama O Val caiu e bateu sua cabeça O círculo chamou o médico e o médico disse Não quero mais formas pulando na cama Uma pequena forma pulando na cama Uma pequena forma pulando na cama O círculo caiu e bateu sua cabeça O quadrado chamou o médico e o médico disse Todas essas formas já para a cama E todas as formas foram diretas para a cama Adeus Eu sou o Bob e o Trem Vamos conhecer o papai Ano Ele tem doze filhos e são chamados de meses Eu sou o papai Ano Estes são os meus filhotes Eu os chamo meses e pode encontrar-os aqui Eu sou o papai Ano Estes são os meus filhotes Eu os chamo meses e pode encontrar-os aqui Este é janeiro O mês onde cai a neve Aqui é fevereiro O menor mês de todos Conheça março Onde a primavera está chegando Aqui está o mês de abril Com seu dia da mentira Eu sou o papai Ano Estes são os meus filhotes Eu os chamo meses e pode encontrar-os aqui Eu sou o papai Ano Estes são os meus filhotes Eu os chamo meses e pode encontrar-os aqui Este aqui é maio O último mês da primavera De gola a junho Onde o verão já vai cantar Fica quente no mês de julho E meu oitavo mês O pequeno agosto Diga oi Eu sou o papai Ano Estes são os meus filhotes Eu os chamo meses e pode encontrar-os aqui Eu sou o papai Ano Estes são os meus filhotes Eu os chamo meses e pode encontrar-os aqui Agora conheça setembro Onde o outono já é visto E aqui é outubro E aqui é outubro O mês do dia das bruxas Meu décimo primeiro mês Dizem novembro Diga oi Dezembro Invernal Agora dizemos adeus Eu sou o papai Ano Estes são os meus filhotes Eu os chamo meses e pode encontrar-os aqui Eu sou o papai Ano Estes são os meus filhotes Eu os chamo meses e pode encontrar-os aqui Vocês gostaram de conhecer o papai Ano E os seus doze meses? Vejo vocês em breve com Bob e o Trem! Oi crianças! Vejam o João Trompeta Ele tem uma torta de ameixa Pequeno João Trompeta Sentou em um canto Comendo uma torta de Natal Colocou lá o dedo E tirou uma ameixa E disse que bom menino eu sou Pequeno João Trompeta Sentou em um canto Comendo uma torta de Natal Colocou lá o dedo E tirou uma ameixa E disse que bom menino eu sou Pequeno João Trompeta Sentou no jardim Bebendo uma limonada Ele viu um inseto E uma lesma E logo fugiu pelo portão Pequeno João Trompeta Sentou no jardim Bebendo uma limonada Ele viu um inseto E uma lesma E logo fugiu pelo portão Pequeno João Trompeta Pequeno João Trompeta Sentou no quintal Um amigo chegou e logo parou E João disse venha ver E João disse venha ver Pequeno João Trompeta Sentou no quintal Lendo o seu livrinho Um amigo chegou E logo parou E João disse venha ver Vermelho, azul, amarelo, verde e marrom Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo, verde e marrom Eu amo brincar com balões Balões feitos em coração Balões que são longos Balões que voam lá em cima E aqueles que acompanham Balões que fazem squish, squish Balões com bolinhas Balões que são flexíveis Que nós moldamos e amarramos Vermelho, azul, amarelo, verde e marrom Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo, verde e marrom Eu amo brincar com balões As vezes voamos balões E tem balões que nos levam a voar Onde flutuamos entre as nuvens Bem no alto do céu Na minha festa de aniversário Na minha festa de aniversário Balões que eu amo encher Confitar todos os meus amigos Para assistir o show Vermelho, azul, azul, amarelo, verde e marrom Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo, verde e marrom Eu amo brincar com balões Oi crianças, deixa eu contar a vocês o que eu faço Nos diferentes dias da semana Nos diferentes dias da semana Quarta-feira Eu vou pra aula de natação Nadar com meus amigos E ver quem é mais rápido Qua, 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 quarta-feira Qua, 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 quarta-feira Eu gosto de jogar esportes Andar a cavalo E ir em barcos a remo Qua, 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 quinta-feira Qua, 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 quinta-feira Vamos fazer um bolo saboroso Nós podemos fazer outro Se o primeiro der para o torto Se, 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 sexta-feira Se, 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 sexta-feira Vou terminar meus deveres de casa Isso é porque o fim de semana está vindo Eu vou adorar Sa, 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 sabador Sa, 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 sabador Quero brincar com meus amigos Seria muito mais divertido Se fosse sempre fim de semana Dodo-dodo-dodo-dodo-dodo-domingo Dodo-dodo-dodo-domingo Tem sido uma semana tão longa Eu quero apenas relaxar E dormir muito, muito Adeus, crianças! Agora vou tirar uma longa soneca! Obrigado!